Kuto Furtado já está perguntando sobre paciência da diretoria até quando com o Rogério Senni. Acho que é cedo ainda para falar sobre isso, mas tem escolhas que são contestáveis e a gente vai falar sobre elas na sequência. O Diego Oliveira está dizendo que é incrível como os times só jogam defensivamente contra o São Paulo. Isaías está dando uma cutucada aqui falando sobre o Thiago Volpi. O Rodrigo Carleso está dizendo que o elenco é bom, mas mal escalado e mal treinado. Pode ser cedo para falar isso, mas é o que parece. O PS, o PH está criticando o futebol do São Paulo, o Ecton está dizendo calma, ainda é o segundo jogo da temporada. Enfim, o PH está dizendo que o Jandrei passou firmeza no gol e o Ecton também concorda que o Jandrei foi o melhor em campo na partida de hoje no estádio do Morumbi. Para a gente falar sobre a escalação do São Paulo e aí já passo a bola para o Menon fazer a opinião dele, que ele já vinha na nossa abertura de live explicando sobre isso. São Paulo teve cinco mudanças no time titular hoje em relação ao jogo contra o Guarani no brinco de ouro. Jandrei no lugar do Thiago Volpi, Miranda na vaga do Léo, Wellington no lugar do Reinaldo, Rodrigo Nestor na vaga do Gabriel Neves e o Patrick na vaga do Caleri. Não quer dizer que o Patrick na vaga do Caleri que ele jogou na posição, simplesmente ele ganhou a vaga, não a posição em campo. O Jandrei mudança no gol, o Miranda mudança na zaga, o Wellington mudança na lateral esquerda, o Rodrigo Nestor como volante no lugar do Gabriel Neves e o Patrick, embora tenha ganhado a vaga do Caleri, jogou pelo meio de campo. Quem foi o centroavante do São Paulo foi o Rigoni, que não é centroavante de ofício. Então ele colocou o Rigoni centralizado, o Nicão e o Alisson abertos pelos lados, com os pés invertidos. O Nicão aberto na direita, o Alisson aberto na esquerda. Pé invertido porque o Alisson é destro, corta para dentro. O Nicão, canhoto, corta para dentro para bater para o gol. E o Patrick e o Gabriel Sara, um pouquinho mais atrás, jogando por dentro para encostar também dos lados e ajudar em triangulação. Nos primeiros 10 minutos do jogo no Morumbi, essa é uma avaliação que eu fiz ali, eu achei que até começou razoável. O São Paulo estava querendo mostrar alguma coisa. Teve duas boas combinações pelo lado direito do Gabriel Sara com o Nicão. Saíram jogados interessantes de tabela, triangulação. O Nicão chegou numa batida rasteira, num passe do Sara. E aí depois dos 10 minutos praticamente parou, não fez mais nada. O Rigoni, quase não se ouviu o nome dele no jogo. Ele foi sumido, talvez tenha sido uma das piores partidas do Rigoni com a camisa do São Paulo. Ele não apareceu no jogo, no segundo tempo inclusive foi substituído pelo Eder já na parte final. Mas por quê? Também não é a função que ele faz da melhor maneira na minha visão. Ele já não vem com a mesma forma técnica do ano passado, daquele momento de auge dele, quando fez muitos gols, já na segunda metade do ano de 2021 já não vinha bem. Mas hoje talvez tenha sido uma das piores partidas do Rigoni. Acho que também muito em função dessa escalação de jogar como centroavante. Queria te ouvir, Menon, sobre as opções do Rogério Senna para o jogo de hoje. Bom, eu acho, começo, que o que eu questiono não é o jogo de hoje apenas, é o que ele está planejando nesse início de temporada. Por que fazer tanta mudança de um jogo para o outro, cinco mudanças, quer dizer, ele está procurando um time ainda, ele vai procurar um time durante os jogos. Ele falou que os três primeiros jogos seriam para, ainda fazendo parte da pré-temporada, para ele montar o time. E o que aconteceu com essa opção de você procurar o time durante o campeonato? Aconteceu nas duas primeiras rodadas, você perdeu cinco pontos. Teria que ganhar seis, poderia ganhar seis, ganhou um ponto. Quer dizer, qual justificativa que existe para você deixar o Miranda fora e o Caleri fora? Esses dois jogadores, com certeza, eles têm que ser titulados em São Paulo. Então, por que essa mudança? Porque vai procurar o time, é para não cansar os jogadores? Para ter vários jogadores bem fisicamente, bem condicionados para não acontecer no ano passado? Se for isso, como que se justifica o Rafinha, com 37 anos, jogar as duas? Então, eu realmente não entendo. Ele treinou, 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 ele não tem um time e fica testando os jogadores. Eu acho que o Miranda tinha que ter jogado as duas, apesar que jogou mal hoje. Mas ele não tem que ficar fora do time, ainda mais sem o Arboleda. E o Caleri tem que jogar. Não sei por que o Caleri... O que ele tentou hoje colocando o Rigoni de centroavante? Com quatro caras tocando a bola no meio. Tocando a bola no meio e a bola não chega no Rigoni. E o Rigoni, quando chega, não consegue fazer nada. Você disse, né? O pé invertido. Quantas vezes eles chutaram a gol? É o Alisson ou o Nicão? O Nicão novamente parado na ponta, totalmente estático, sem movimentação nenhuma. Então, o time ficava com um centroavante, que não é centroavante, e quatro caras se mexendo por trás. E a bola, nada. E não tinha agressividade. E sem ultrapassagem, o Rafinha não passava no fundo. Eu acho que eu me lembro apenas uma vez que ele fez um bom cruzamento. O Wellington também não passou. Então, eu não estou entendendo. Eu acho que está muito ruim, muito ruim, muitos erros. É um exemplo típico de erro que eu acho hoje. Aos 33, 36 minutos, mais ou menos, o Rodrigo Nestor deu um chute de fora da área. Coisa que o Sara tinha tentado uma outra hora. O São Paulo não conseguia jogar e ele pegou, foi lá e deu um chute de fora da área. E levou um susto lá o Ituano. Quando o time está fechado, o chute de fora da área é uma arma importante. O Rogério Senna, imediatamente, lógico que não tem nada a ver com isso, imediatamente tirou o Nestor e colocou o Pablo. O Pablo que é um volante fixo, um volante de contenção. Então, o time está empatando em casa. O Ituano fechado. O São Paulo não consegue chegar, porque tanto o Miranda como o Diego Costa, errando muitos e muitos passos, né? Por ali, com os dois zagueiros, não tinha construção de jogar. Ele pega e tira o volante que tem construção para colocar um volante que é um pegador, né? Um pegador. Eu não dá para entender. Essa substituição eu não entendi nada. E a do Caio, para tentar o jogo de profundidade que ele tem pedido tanto, que ele quer um ponto, um ponto, um ponto. A gente colocou o garoto. O garoto que não tem nem físico para jogar futebol ainda num campo, num futebol profissional, né? Eu acho ele muito fraquinho fisicamente. Mas ele tentou lá, arriscou, tentou algum drible ou outro. Quer dizer, me parece o seguinte. A opção, por ter profundidade, ele não conseguiu construir essa opção porque ele não tem, disse que não tem jogador para isso. E ele vai para o desespero, porque colocar o Caio, garoto de 17 anos assim, deu certo com o Denilson há muitos anos atrás. Denilson entrou com 17 anos, foi um sucesso com o Tele. Agora o Caio, vai ser o sucesso? Tinha que ser o Caio? Não poderia ser o Marquinhos? Não sei. Eu acho que o Rogério está muito equivocado, tanto no planejamento, como na escalação, nas substituições. Eu acho que está bem ruim o São Paulo.